Mano, esse menu aqui de login tá muito lindo, lembra muito o East Blue mesmo, que é o primeiro arco do One Piece, velho. Vamos dar logo um play aqui, que eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo. Eu consegui configurar meu controle do Xbox pra jogar esse jogo aqui no controle, mano, é outra experiência, tá ligado? É muito melhor jogar no controle. Essa primeira parte aqui do jogo é só pra gente colocar o nosso nickname, deixa eu colocar aqui o meu nickname, né? Se vocês forem jogar esse jogo no emulador, tentem jogar com algum controle que, mano, é muito foda, velho. Muito foda mesmo. Deixa eu só pular essa aqui, que é só eles mostrando ali o começo de One Piece, o Shanks dando um chapéu pro Luffy, que, mano, é uma cena, mano, memorável, né? Até hoje aí, acho que todo mundo lembra. E o começo aqui do jogo, mano, vai ser basicamente o Luffy saindo da ilha, tá ligado? É bem, mano, tipo, ele vai começar lá do início de One Piece mesmo e vai provavelmente até o ano, que é os arcos mais atuais, velho. Deixa eu só pular isso aqui, que, tipo, ninguém vai entender nada, né, porque tá tudo em chinês. Mas, mano, o jogo é bem intuitivo, é bem intuitivo, velho. É só ficar clicando aqui nas missõezinhas, mano, e, mano, o ponto alto desse jogo é o combate, velho. Vocês vão ver, já já vamos chegar no primeiro combate aqui, que vai ser no barco da Álvida. Deixa eu só pular aqui tudo isso aqui, beleza, eu completei aqui a missão. Tipo, mano, é muito fácil, é muito fácil. Ali eu ganhei o primeiro barco ali, não é o primeiro barco, não. O barco do Luffy, que ele vai usar pra sair dessa ilha aqui, ó. É agora, é agora mesmo, né? É agora mesmo. E, mano, essa cinemática aqui, vou até deixar eu falar um pouquinho pra vocês verem. A cinemática, cara, desse jogo tá muito bem feita. Tipo, isso aqui é na inguinha do jogo, provavelmente, porque o gráfico tá bem da hora. Na real, não, eu não acho na inguinha do jogo, não. Realmente, deve ser uma cinemática mesmo, uma animaçãozinha ali feita em CGI. Mas, tipo, tá muito bem feito, cara. Tipo, olha a qualidade desse mar, velho. O mar tá muito bonito. Mas, enfim, essa primeira parte aqui do jogo vai mostrar o Luffy saindo da ilha e enfrentando aquele rei do mar. E, tipo, é igual ao anime. É igual ao anime, vocês vão ver. Tipo, se liga. Vai aparecer o rei do mar já, já, mano, Luffy. Mano, Luffy é muito foda, velho. Mano, Luffy é muito foda, não tem como. Aqui, ó. Apareceu o rei do mar, meu amigo, se liguem o que o Luffy vai fazer. Quem assistiu o anime tá ligado. Mas, mano, é sempre bom rever essa cena, né, velho. Porque, olha isso. Foi o primeiro, tipo, mano. O primeiro socão que o Luffy deu em alguém fora da ilha, né, velho. E olha isso aí, velho. Meu Deus do céu. Tá muito bem feito, velho. Muito bem feito. Vamos pular aqui. Porque tem muita coisa pra fazer nesse jogo, rapaziada. Muita coisa mesmo. Vocês não tão ligados. Beleza, aqui o jogo tá apresentando a gente o sistema de navegação. E, mano, eu achei surreal de incrível. Tipo, olha a qualidade disso aqui. Tipo, pra mim, mano, esse jogo aqui não parece um jogo mobile. Tipo, eu normalmente não jogo jogos mobile. Mas eu tenho certeza que esse jogo aqui, mano, tá bem acima da média. Tipo, olha a qualidade disso aqui, velho. Eu não sei se esses barcos aqui que são mais fodas são de players ou de bots. Mas, mano, eu só sei que é muito da hora ficar navegando nesse jogo aqui. Tipo, dá até pra fazer uma corridinha de barco, tá ligado? E se ligue nisso aqui, mano. Tem até um rei do mar pra você falar com ele aqui, velho. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Ele aqui, ó. E se você falar com ele, mano, você ganha uma moedinha do jogo que é tipo cash. Que dá pra comprar uns bagulhos lá pra sumonar o personagem, mano. Tipo, olha aqui, ó. Ganhei 20, mano. É muito da hora. Tipo, tem esses... Como posso falar? Easter eggs? Eu não sei. Tipo, dá pra conseguir essas moedas aí de várias formas no jogo, mano. Vamos dar procedência aqui à missão do jogo. Que é a primeira missão, mano, né? A gente se encontrar com a Álveda. Que foi assim no anime, né? Ele entra naquele baú ali. Baú não. Naquele tonel. Nossa, esqueci o nome daquilo, velho. Mas ele entra naquilo ali e acaba caindo no barco da Álveda, né, mano? Quem assistiu o anime tá ligado. Aqui é mostrando a cena do anime. O Luffy tá aqui. O Kobe conhece ele desse jeito aqui. Desse jeito, velho. Bem estranho, né, velho? Ainda vi que ele conheceu. Porque, mano, o Kobe é muito da hora, velho. Atualmente no mangá o cara tá brabíssimo, velho. Enfim, vamos ser apresentado aqui ao combate do jogo. Vamos só dar um pau aqui nesses piratas. E, mano, é o ponto alto do jogo, velho. É o ponto altíssimo do jogo. O combate desse jogo é muito bem feito. As animações tá muito bem feitas. O combate tá muito limpo. Tipo, olha isso aqui, velho. Olha esse skill aqui, mano. Simplesmente ele pega o cara e joga. Nossa senhora, é muito bom. Esse jogo é muito bom, na moral. Eu tô jogando desde, mano... Tipo, agora são 6 horas da manhã no dia 23. Eu tô jogando desde o dia 22, tá ligado? Desde a... Mano, desde o... Mano, desde a hora que lançou eu tô jogando esse jogo. Então, mano, eu já vi isso aqui várias vezes. Várias vezes mesmo. É bom que eu consiga explicar pra vocês algumas coisas, mano. Aqui, eu ganhei alguns itens. Deixa eu passar aqui, beleza? Beleza, completamos aqui a missão. Deixa eu só completar aqui também na quest. E, mano, tem muita coisa pra fazer, velho. Na moral, eu vou até dar uma ruxada aqui pra chegar logo na parte do bug. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, velho. Aqui o vídeo... O vídeo... O jogo vai explicar pra gente como é que upa, tá? Dá pra upar por esses livrinhos aqui, ó. É tipo... É típico, né? De jogo... De jogo mobile, né, mano? Já upei aqui. E uma coisa interessante, rapaziada, desse... Desse sistema de up... Pera aí, deixa eu só sair aqui. É que, mano... Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o level da minha conta. Do nível 2, tá? Então, o meu personagem, todos os meus personagens, só pode upar até o nível 2, tá ligado? Ele é meio que interligado com o nível da sua conta. Então, eu só posso upar meu personagem, tipo o Luffy, o Zoro, qualquer personagem que eu tenha, pro nível 10, se minha conta estiver no nível 10 também. Isso aqui é o sistema de energia dele, tá? Todo jogo mobile tem esse sistema de energia, não tem como fugir muito disso. Mas, mano, dá pra jogar o jogo de boa, velho. Vamos completar aqui mais uma missãozinha, que agora vai ser... É, vai ser no barco da vida mesmo. Deixa eu só selecionar o Luffy aqui. Ok, ok, beleza. Vamos começar aqui mais um combate aqui no barco da Álvida. E depois dessa missão aqui, rapaziada, vai ter o sisteminha de boss, né? O jogo vai apresentar a gente um sisteminha de boss, que vai ser... O primeiro boss vai ser a Álvida, né, mano? Pera aí, deixa eu só... Dá um pau nesses caras aqui, mano. Eu liberei mais um skill aqui, ó. Que é tipo um... Mano, o Luffy vira praticamente um super saiyajin, né, velho? Não tem como, né, mano? Ele fica mais forte, fica mais rápido, é muito da hora. Tá, esse aqui é o nosso primeiro boss na real. Tipo, não um boss, mas um personagem mais forte, tá? Tipo, como vocês podem ver ali, ó. Apareceu uma barrinha pra meio que quebrar a defesa dele. E agora que eu quebrei, eu consigo dar bastante dano nele, mano. Tipo, ó lá. De novo, voltou a barrinha. E, mano, tem muito sistema interessante nesse jogo. Tipo, mano, esse jogo aqui tem que chegar muito rápido no Brasil. Tipo, se esse jogo chegar no Brasil, mano, eu vou ficar muito viciado. Não tem como, velho. Acabou a vida social, tá ligado? Chegou esse jogo no Brasil, acabou a vida social de todo mundo que é fã de One Piece, velho. Porque, mano, o jogo é muito bem feito. Tipo, o jogo foi feito com muito carinho pra todos os fãs de One Piece. Tipo, se você puder jogar esse jogo, mano. Jogue, pelo menos, pra ter a experiência de conseguir jogar um jogo de qualidade de One Piece aí pra mobile, mano. E agora, rapaziada, agora vai ser o Luffy versus a Álvida. Finalmente o jogo vai nos apresentar o primeiro boss, né? Primeiro grande desafio do Luffy. Deixa eu só ver o que é pra fazer aqui. Ah, entendi a época. Ah, mano, olha isso aqui, velho. Tem um sistema de talentos, tá ligado? Você deixa a habilidade mais forte. Tipo, mano, o jogo é completinho, tá ligado? O jogo é completinho, velho. Deixa eu só pegar aqui, ó. Beleza. Vamos enfrentar a Álvida e já já, mano. Já já vamos ver o Zorão ali. Tipo, mano, o Zoro nesse jogo é muito foda. Vocês vão ver, velho. Nossa senhora, velho. Eu queria muito saber o que eles estão falando ali, mas com certeza é coisa do anime, tá ligado? Ó o Kobe. Com certeza falando... Luffy, não faz isso. Luffy, mano, pelo amor de Deus, mano. Vem, vem, Álvida. Ah, mano, primeiros piratas, beleza. Ó, aqui é as condições pra você ganhar um bonuzinho. Tipo, ah, ganhe acima de 30% do HP. Tipo, faça tudo isso em, sei lá, 30 segundos. Tipo, se você completar essas condições do jogo, você vai ganhar uns bonuzinhos extras, né? Que sempre é bom, né, mano? Com certeza. Vamos dar um pau aqui na galera aqui, ó. Beleza, toma. Nossa, eu quero liberar logo mais um skill. Ah, liberejável agora que eu vi. Só dá um gato legão aqui, ok. Beleza, liberou aqui. Mano, é muito divertido esse jogo. Vocês não tem noção, cara. Tem que, mano, vocês tem que jogar pra entender, tá ligado? Vocês tem que jogar pra entender o que eu tô falando. Porque, mano... Ai, peraí, deixa eu desviar aqui. Ok. O jogo é muito bom, mano. Na moral, véi. Se eu começar a ficar mais calado aí pra me concentrar aqui, mano... Foi mal aí porque, velho... Às vezes é difícil, véi. Tem uma missão mesmo que eu acho que é level... Level 14, eu acho que, mano... Eu, na minha conta principal, que eu comecei jogando mesmo, eu não consegui passar, véi. Eu tentei umas 4 vezes e não consegui passar, mano. Mas essas missõezinhas aqui no começo é bem mais fácil. Até porque os caras não querem que os jogadores desistam, né, do jogo facilmente. Então, tipo... Essas missões até o nível 10, por aí, é bem fácil mesmo. Ai... Nossa senhora, véi. Peraí. Toma. Mano, eu quero muito usar aquela skill ali, ó... Que tá no RT, mano. Só que tem que carregar e eu não carreguei ainda. Mas acho que dá pra ganhar dessa vida aqui de boa. Toma. Mano, essa aqui é uma das melhores skills do Eluf. Tipo, ele pega o cara e joga no chão, tá ligado? O Eluf é muito brabo. Beleza, eu completei aqui. Todas as condições, como vocês podem ver, eu ganhei esse bonuzinho aqui. Que isso aqui, mano, eu consigo comprar o ticket que faz os sumos pra novos personagens, mano. Já, já vocês vão ver os personagens que dá pra pegar. E a gente vai fazer, mano, uns 40 sumos, tá ligado? Eu preparei uma conta aqui só pra isso, rapaziada. Só pra isso. Pra vocês verem muitos sumos nesse vídeo. Então, relaxa, mano. Já, já não chega nessa parte, velho. Mano, olha a qualidade disso aqui, mano. Mano, olha esse barco aqui. Deu uma bugada ali, mas, mano, tá muito foda, velho. Tá muito foda. Beleza, vamos aqui pro nível 4. Deixa eu só completar aqui rápido a missão. Ok. Olha o Kobe. Liberamos o Kobe também, mano. Tipo, mano, tem muito personagem nesse jogo. Tipo, One Piece. A quantidade de personagens de One Piece é absurda, tá ligado? Então, mano, personagens, fases desse jogo é o que não vai faltar, mano. Vamos dar uma viajada aqui, mano, pra... A ilha do bug, que agora estamos quase chegando aí na conclusão aqui da etapa 1. Que é finalizar esse modo história aqui do bug. E aí, vamos pro modo sumos, rapaziada. Vamos pra etapa dos sumos. Na real, eu me enganei, rapaziada. Essa parte aqui, mano, é pra gente resgatar o Zoro, tá ligado? Então, vamos resgatar o Zoro aqui, mano. Vai ser muito da hora. O Zoro nesse jogo aqui é sensacional, tá ligado? Aqui tem uma... Quando eu fico conversando com o Zoro, deixa eu só pular essa parte aqui, mano. E vamos completar logo essas missões aqui. Mano, tem muita missão. Dá pra ficar, mano, horas e horas se divertindo nesse jogo aqui. Na moral, velho. Olha aquela menininha que dá o arroz pro Zoro, que ele come até do chão, né, mano? Nossa, que nóis tá hoje. Tipo, realmente é uma viagem no tempo pra mim isso aqui, velho. Porque faz muito tempo que eu não assisto esse começo aqui de One Piece, velho. E tipo, desde o começo, pra mim, One Piece já é sensacional, tá ligado? Muita gente fala, ah... One Piece só fica bom em um episódio, sei lá... Mano, pra mim, One Piece é bom desde o começo, tá ligado? Desde o começo. Beleza, vamos começar aqui mais um combate, mano. Essa parte aqui é o Luffy resgatando a espada do Zoro. Se eu não me engano, tem as condições ali. Olha o Hellmap, mano. E agora dá pra usar o suporte. Olha lá, ó... O Kobe com a vassoura, mano. Muito da hora, velho. Peraí que... Nossa, deu uma bugada aqui no meu controle, ok? Desbugou. Vem cá, mano. E tipo assim, rapaziada, deixa eu só explicar uma coisa. Tipo, tá vendo que tem o Hellmap ali e vários marinheiros, né? Tipo, se vocês focarem só o Hellmap, que é o principal... Tipo, se você matar ele, todo o resto vai desaparecer, tá ligado? Então, mano, é uma dica bem válida aí, tá? Se você não for muito forte... Mano, só foca o principal. Só que, normalmente, você vai matar todo mundo antes... Porque os caras... É bem fraquinho, tá ligado? E vamos usar aqui esse skill que eu ainda não vi, né? Vocês não viram na real. Que é o Gathering Gun bem mais forte, mano. É muito foda, velho. Muito bom, mano. Na moral, tipo, é foda porque não dá pra entender nada, né, cara? Mas, tipo, esse jogo aqui traduzido, pelo menos no inglesinho, velho. Já vai ser, mano, top demais, velho. Top demais. Beleza, mais uma missão concluída. E agora a gente vai resgatar a espada do Zoro, mano. Agora. Vamos lá, vamos lá completar isso aqui rapidão. Porque agora, mano... Pera aí, o Pipo é level 5, beleza, hein, mano? Agora a gente vai resgatar a espada do Zorão, né, mano? Deixa eu só falar com ele aqui. Olha, olha, mano, a inguinha do jogo tá muito bem feita, velho. Mano, os gráficos tá muito bem feitos, velho. Na moral, velho. Eu queria muito entender esses diálogos, velho. Na moral, tipo... Deve tá igual o anime, só que, mano, meio assim, velho. Seria muito da hora entender tudo que eles tão falando ali e tal. Eu só selecionar aqui, beleza. E agora vamos lá pegar a espada do Zoro. Tipo, eu acho isso aqui interessante, velho. Porque no anime, o Luffy simplesmente aparece com a espada, tá ligado? E aqui não, aqui vai mostrar, mano. Vai mostrar o Luffy indo lá dentro da base da marinha e pegando a espada. Então, tipo, o jogo tá complementando o anime, velho. Tipo, é muito foda isso. Eu espero que continue nessa pegada. Porque tem muita coisa que seria da hora pra ter mostrado no anime. Só que, claro, eles não mostram porque não querem perder tempo, né? Já em um jogo, eles podem perder esse tempo. Pra, mano, ter mais coisa pra fazer, né, mano? E o que era é muita coisa pra fazer, velho. Eu só não sei até onde tá liberado esse jogo. Tipo, provavelmente eu acho que tá liberado até Skypie. Só que, mano, como é um jogo mobile e é de energia, eles devem limitar muito o jogo, tá ligado? A não ser que vocês tenham dinheiro pra gastar, né, mano? Eu mesmo não vou gastar nada, velho. Tipo, se fosse, pelo menos, servidor global, velho, eu até gastaria alguma coisa. Mas, mano, servidor chinês, velho. E eu não sei nem se vai ser da hora. Tipo, eu não sei se vocês vão curtir esse jogo no canal. Tipo, eu tô curtindo muito, tá ligado? Só não sei se vocês vão curtir, velho. Se vocês curtirem e derem um feedback da hora desse jogo, talvez até dá pra gastar alguma coisa nesse jogo, né, mano? Até só o básico ali, né? Como vocês viram ali, mano, o jogo apresentou agora o sistema de mira. Eu selecionei aqui o botão do controle aqui, ó. Ele seleciona a mirazinha ali, ó, como vocês estão vendo. E, mano, é sensacional, velho. Sensacional esse sistema de mira. Só que funciona mais só pro modo história, tá ligado? Porque o modo do PVP é action, tá ligado? No modo do PVP, mano, vocês vão ver. Já, já vocês vão ver. É sensacional, velho. Dá pra esquivar, tipo... É... Tipo o Burnie Blood, tá ligado? Quem acompanha o canal aí, tá ligado? É tipo o Burnie Blood mesmo, velho. Vamos dar um pau aqui no Real Map. Pera aí. Nossa, esse esquema é muito foda, velho. Nossa, tira muito dano, mano. Ué? Morreu? Morreu, morreu, morreu. Beleza. E aqui tá a espada do Zorama, das três espadas. Vamos lá pegar. E olha isso aqui, mano. O Luffy simplesmente vai pular do prédio, velho. Se liga. Ah, eu pulei. Ah, não pulei. Ah, pulei, pulei, pulei. Ok. Opa, vamos pro nível seis aqui. Vamos entregar a espada pro Zoro. E, mano, agora vocês vão ver a gameplay avançadíssima de Zoro, mano. O Zoro Sola, né? Quem sabe, sabe. Nossa Senhora, velho. Olha essa cinemática que tá muito bem feita, velho. Olha o Zorão aí, ó. Meu amigo, mano. Se você falar que esse jogo aqui tá feio, você não sabe nem o que tá falando, irmão. Não sabe nem o que tá falando. Mano, eu não sei realmente se eu deixo rolar essa cinemática, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas vou deixar um pouquinho aqui, só pra mostrar o Luffy chegando aqui. Se liga. Olha o Luffy chegando. Nossa, velho. Muito foda, velho. Que nostalgia, mano. Olha isso. O Luffy vai chegar e... Pelo amor de Deus, meu parceiro. Não adianta tirar as minhas só de borracha, tá ligado? Olha isso. Muito foda, velho. O Luffy é muito foda, velho. Não tem como. Deixa eu pular essa parte aqui que já deu, né? E vamos lá, mano. Já, já o Zoro vai chegar aqui pra nós jogar com ele. Mas por enquanto, por enquanto, vai ser o Luffy. Então a gente vai ter que proteger o Zoro aqui desses marinheiros. Vou dar um pau em geral aqui, ó. Pera aí. Toma. Nossa, deu uma travadinha. Mas, mano, o jogo tá rodando liso, velho. Às vezes dá uma travadinha por causa do Servet, tá ligado? Querendo ou não, o Servet tá na China, né, mano? No outro lado do mundo. Vou dar um pau nesse cara aqui, ó. Como vocês podem ver, ele tem um escudo. Então, tipo, é mais resistente, logicamente, né? Meu Deus. Meu Deus, estão batendo no Zoro. Pera aí. Não bate no Zoro, não. Ok. Ok, ok. Falta pouco. Beleza. Acho que agora vai liberar o Zoro, hein? Agora vai liberar o Zoro. Mano, jogar com o Zoro aqui nesse jogo. É muito foda. Vocês vão ver. Se liga. Beleza, o Luffy vai dar a espada pro Zoro. Mano, agora o bicho vai pegar, velho. Na moral. Agora o bicho vai pegar. Deixa eu só pular essa espada aqui, ó. Aff, mano. Não é pra jogar... Ué, mano. Eu tinha certeza que daria pra jogar com o Zoro aqui, velho. Será que é só na próxima fase? Mas mesmo se não der pra jogar com o Zoro aqui, rapaziada, relaxa, hein? Que eu vou mostrar tudo dele pra vocês. Já, já, mano. Deixa eu só dar um pau no Morgan aqui, mano. Pelo amor de Deus. Toma. Ok. Nossa senhora, velho. O Morgan voou pra longe, mano. Pra longe. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu chamar o Kobe aqui, ó. Ajuda aí, Kobe. Na moral. Eu não tanco esse Kobe com essa vassura, velho. Não tem como, velho. Esse Kobe com a vassura não tem como, velho. Beleza. Mais uma missão completada. E agora eu vou mostrar pra vocês o Zoro, velho. Relaxa que eu vou mostrar o Zoro agora. Aqui, ó. O jogo mostrando que eu liberei o Zoro. E, mano, olha, mano. Olha isso aqui, velho. Tá muito bom, cara. Meu Deus. Nossa, mano. É muita coisa pra fazer nesse jogo. Tem carta. Tem isso aqui, ó. Tem essas... Mano, tipo, eu não entendo nada, tá ligado? Eu só tô clicando, clicando, clicando. E eu tô entendendo nada do jogo, tá ligado? Ainda bem que o jogo é bem, bem intuitivo. Deixa eu só colocar o Kobe aqui. Nossa, velho. Minha garganta tá seca aqui, velho. Pera aí. E aqui estamos, rapaziada. Zorão da massa. O Zoro sola. Se liguem, não. Na moral, só se liguem. Eu vou nem falar muita coisa porque, mano, o Zoro fala por si só, velho. Olha essas habilidades. Tipo, mano, pelo amor de Deus, velho. O Zoro é um dos melhores personagens desse jogo. Sério mesmo, velho. Pra mim, o Zoro é um dos melhores personagens desse jogo. Pera aí que... Pera aí que o... Meu controle bugou aqui, mano. Não consigo girar. Aí, aqui, agora. Agora tá funcionando. Mano, eu só não entendo porque eles colocaram esses bichos aí que só aparecem lá na frente de One Piece. Tipo, esses bichos aí, se eu não me engano, são de Skype, tá ligado? E eles colocaram aqui e... Foda-se, tá ligado? Mas é da hora, é da hora, é da hora. Beleza, eu aprimorei aqui uma skillzinha do Zoro. Não dá pra aprimorar isso aqui. Ah, dá sim, dá sim. Pera aí. Deixa eu aprimorar mais um aqui, ó. Que é essa daqui. Ah, não dá. Não tenho dinheiro. Ah, não dá, velho. Não tenho... Não tenho recurso, velho. E aqui mostra aonde é que dá pra pegar esse recurso, né, velho? Mas não vamos pegar agora, não. Porque o nosso objetivo aqui, mano, é concluir até a parte do bug pra conseguir sumonar, né, mano? Então vamos lá, correndo, mano. Olha o Luffy e o Zoro saindo da ilha. É aquela hora da despidida lá do Kobe. É uma menininha, mano. Que fofa, velho. E olha os caras aí da marinha aqui, mano. Pelo amor de Deus, né? Respeitaram o Luffy. Finalmente chegamos aqui na parte do bug, mano. Encontramos a Namizinha aqui. Deixa eu só pular isso aqui. E vamos lutar aqui contra esses piratas, né, mano? Beleza, começou aqui mais um combatezinho, mano, contra piratas randoms, né? Vamos dar um pau aqui em geral logo. E estamos chegando, rapaziada. Estamos chegando perto da parte do bug. E depois que eu concluir a parte do bug, mano, vamos pros sumos, velho. Nossa, o vídeo deve estar muito longo. Mas, mano, não tem como, né, velho? O jogo é muito bom. Eu me divirto muito. Espero que vocês estejam se divertindo aí assistindo esse jogo. Espero que vocês consigam jogar esse jogo, tá? E vamos lá, mano. Os caras são fraquinhos, mano. Os caras são fraquinhos. Não é tão difícil fazer essas missões, não, velho. As missões mais difíceis começam depois do level 15, por aí. Aí fica mais difícil as coisas. Mas ainda assim é facinho, velho. Vamos dar um pau aqui nesses caras aqui, pelo amor de Deus. Toma, toma, toma. Toma, toma. Pensei que ele ia dar um socão pra finalizar e não deu, velho. Mais uma missãozinha completada. E agora eu acho que é a parte do bug, mano. E já estamos nível 8, rapaziada. Vamos só fazer essa missão aqui agora. E agora, rapaziada, a gente vai jogar com a Nami Swan. E, mano, eu curti muito a gameplay da Nami nesse jogo. Se liga. Olha as skills dela. Tipo, é muito gostoso jogar com ela. Sério mesmo, velho. Tipo, olha essas skills. Se liga. Olha aqui, ó. Mano, olha isso aqui, velho. Muito da hora, velho. Olha isso aqui, ó. Ela simplesmente faz um clone ali e vai pra trás. Tipo, isso aqui no PVP, velho. Meu amigo. Deve ser muito roubado, tá ligado? Deve ser muito roubado. Mas, mano, aqui, velho, vai ter uma cinematic muito foda. Se liga. Eu acho que é agora. Não tenho certeza. É agora, é agora. Mano, na moral. Só assistam. Só assistam. Olha isso aqui. Olha isso. Olha. Mano. Pelo amor de Deus, velho. O Zoro solo. E agora eu vou melhorar com o Zorão aqui, né, meu parceiro? Pera aí. Deixa eu dar um pau na galera aqui, ó. Eu já usei esse skill aqui. Ah, não. Xixi, som, som. Nossa senhora. Muito foda, velho. Eu não tenho certeza se eu já mostrei esse skill pra vocês. Mas, mano. Sinceramente, é muito foda. E olha o deus do bug aí, mano. A galera do meu canal curte bastante o bug, velho. Eu não sei porquê, velho. O bug solo, né, rapaziada? É tipo a Elio Soup, mano. É os deuses de One Piece. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo dedicado a eles dois, velho. Na moral, velho. Pelo amor de Deus. Os caras são os mais fortes. Pera aí. Os caras são os mais fortes de One Piece, né, mano? Não tem como. Concluímos mais uma missão. Mano, isso aqui, ó. É um sistema de cartas que tem no jogo. Que você consegue combinar algumas cartas pra ter uns atributos a mais. Tipo, ah, você vai dar 10% a mais de dano. Esse tipo de coisa, velho. Tipo, mano. O jogo é muito completinho, velho. Tô falando pra vocês, velho. Rapaziada, eu coloquei aqui o Zoro como protagonista aqui da minha equipe. E agora a gente vai enfrentar aquele leão, tá ligado? Aquele leão lá do... Do time do bug, tá ligado? Não sei se vocês lembram. Porque eu não consegui mostrar aqui. Mas vocês vão ver, velho. Ele vai ser o nosso boss aqui. Ele vai ser o boss dessa dungeonzinha aqui. E depois dele, mano. Vamos ter o bug pra conseguir finalizar aqui essa primeira etapa. Das três etapas que eu falei pra vocês no começo do vídeo, mano. Vamos dar um pau aqui em todo mundo. Só... Toma, meu parceiro. Nossa senhora, muito bom, velho. Muito bom jogar esse jogo, velho. Nossa, é muito divertido. Tipo, eu acho que já dei uns 40 minutos de vídeo. Só que, mano, pra mim... Parece que eu tô jogando há 10 minutos, tá ligado? Eu não consigo perceber que faz tanto tempo. É muito divertido jogar isso aqui, velho. Sério mesmo. Tô torcendo muito, muito mesmo, que esse jogo lance o quanto antes uma versão global, Pelo menos pra ter um ping mais... Mais agradável, né, mano? Um ping mais agradávelzinho presente. Eu acho que agora é o boss, mano. Só vem. Só vem, meu parceiro. Ah, é aquela historinha do cachorro, mano. Quem se lembra aí? É... Da hora, é da hora. Esse arcozinho aqui do One Piece. E olha ele aqui, rapaziada. Olha o arrombadito aqui, mano. Vamos só dar um pau nele aqui, velho. Eu nem vou nem trocar pro Luffy. Vou só jogar com o Zoro aqui mesmo. Só vou chamar o Luffy aqui pra... Ah, não dá pra... Ah, eu não coloquei... Acho que eu não coloquei suporte nesse... Nesse time aqui, velho. Acho que só o Luffy que tem o Kobe conta como suporte. Pera aí. Toma. Nossa senhora, velho. Muito bom, mano. Nossa, velho. Vocês que eu tô muito bem feitas, velho. Tá muito lindo esse jogo. Ai, pera aí. Ah, não consegui sair da área de impacto. Meu Deus. Tomei. Ok, pera aí, pera aí. Toma. E dá pra combar, tá? Dá pra combar várias... Eu não sei se eu falei isso, mas dá pra combar várias skills ao mesmo tempo. Só que eu não tô fazendo isso ainda. Porque eu esqueci, né? Eu esqueci que dá pra combar várias skills, velho. Eu não sei se eu fiz isso na real. Beleza, concluímos aqui mais uma missãozinha. E agora, rapaziada, vamos lutar contra o Buggy. Vamos concluir aqui a missão rapidão. Ó, liberamos mais uma cartinha. Liberamos mais alguma coisa aqui que eu não sei o que foi. O Pamo pro nível 9. Pera aí, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui são as missões diárias, mano. Deixa eu só pegar tudo aqui logo. Nossa, o Pamo pro nível 11, velho. Só completando ali uma missão diária, velho. Não, não. Muito rápido. Muito rápido o Pamo nesse jogo, velho. Ó, nível 12. Ok. Ah, falta completar mais uma missão aqui que ele tá falando. Deixa eu completar aqui rapidão. Dá pra fazer isso aqui no modo automático, tá? Mas se eu clicar ali no outro botão, eu consigo, tipo, ir pra dentro da dungeon mesmo. Mas, tipo, como eu não quero perder muito tempo aqui nesse vídeo, eu vou fazer no modo automático. Beleza, concluímos aqui. O Pamo pro nível 13. E vamos enfrentar o Buggy ali, rapaziada. Nível 14, mano. Que isso? Rapidinho aqui, velho. Deixa eu só... Acho que é isso aqui. Acho que esse aqui é contra o Buggy, né, mano? Eu acho que agora é contra o Buggy. Não é possível, né, mano? Agora é contra o Buggy, mano. Eu quero muito enfrentar logo o Buggy, velho. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Esse arrombado. Vamos lá, mano. Começou aqui. Olha a cinematiczinha apresentando o Buggy, mano. Esse cara é muito resenha, né, velho? Não tem como. E agora é o boss, rapaziada. Depois desse boss aqui, eu vou fazer os sumos. E aí, jogar uma partidzinha de PVP. Um ou duas, não sei. E vamos concluir aqui, primeiramente, essa primeira etapa aqui. Que é só lá o Buggy, né? Ai... Mano, um erro desse jogo que eu achei, tipo, um erro muito crítico é isso, velho. Tipo, se eu estiver castando uma skill, eu não consigo esquivar, velho. Isso pra mim, mano, não tá atrapalhando muito, velho. Porque simplesmente eu quero castar uma skill e o cara simplesmente casta uma também. E, tipo, eu não consigo cancelar pra conseguir esquivar e depois acertar ele, tá ligado? Eu não sei se isso é proposital, mas eu realmente espero que consigam, tipo, mudar isso, tá ligado? Reverter isso aí. Porque, mano, revertendo isso, o jogo vai ficar com combate. Nossa, velho. Muito foda e fluido, velho. É o único... Aqui, agora eu consegui esquivar, mas, tipo, é a única coisa que tá me incomodando nesse jogo, velho. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo, velho. Peraí, deixa eu ativar aqui o... Ai! Beleza, ele errou. Nossa, mano, o Buggy é muito forte, velho. Ou eu que tô muito fraco, velho. Não sei. Toma. Ok. Ai! Ah lá, não dá pra esquivar. Nossa senhora. Consegui, consegui, consegui. Nossa, velho. Foi por pouco, mano. Mas eu ainda tinha um Luffy ali, então eu tava bem safe. E essa cinemática aqui, mano, é muito da hora. Se liga. Olha o que o Luffy vai fazer. Mano, só vai pra longe, Buggy. Toma. Muito bom, velho. Rapaziada, chegamos aqui agora na segunda etapa do vídeo. A parte dos summons. Mano, eu vou summonar aqui mais ou menos umas 30 vezes, eu acho. E vamos lá, mano. Vamos começar aqui. Como vocês viram ali, tem vários personagens já disponíveis. Eu não mostrei direito, mas calma aí, velho. Depois que eu fizer isso aqui, porque isso aqui é obrigatório, tá ligado? Tem que fazer esse desenho aqui, ó. Eu não sei se dá mais sorte, mas tem que fazer esse desenhozinho aqui, mano. Pera aí. Mano, pelo amor de Deus, né, velho? Tá igual. Não, não. Quem falar que não tá igual, pelo amor de Deus, velho. E fazendo esse desenho aqui, eu acho que não sei se dá mais sorte ou não, mas tem que fazer, velho. E aqui, mano, vamos ver que pegamos... Meu Deus, pegamos o Smoker. O Smoker, se eu não me engano, é esse, tá ligado? Ele é um personagem já raro. Não, é muito difícil pegar ele, porque os personagens mais difíceis mesmo são o SS. Mas, mano, é melhor que nada, tá ligado? É melhor que nada. Pegamos quem mais aqui? Deixa eu ver. Nossa, pegamos o Kuro, rapaz. Hum, mano, o Kuro é da hora, velho. O Kuro é da hora, o Kuro é da hora. Vamos pular aqui o resto, mano. Ok, pegamos mais ninguém. Só pegamos o Smoker, pra falar a verdade. E, pera aí, mano. Agora vocês vão ver, ó. Seguinte, tem o Bellamy, tem o Crocodile, o Ace, o Enel e o Sokeking, mano. Tem esses cinco aqui disponíveis. Esses são os mais raros, tá? E a gente vai tentar pegar ele, mano. Eu vou conseguir aqui sumonar mais algumas vezes. Deixa eu só pegar aqui. Rapaziada, eu fiz várias coisas aqui no jogo e consegui mais 22 tickets. Então, mano, só bora, né, mano. Eu vou começar aqui usando só um, pra falar a verdade. Rapidinho aqui, só pra ficar certinho aqui, mano. Não vai vir personagem nenhum, provavelmente, né? Opa! Ó, veio o Rattin. Como é Rattin? Eu acho que é Rattin mesmo, né, velho? Agora sim, mano. Agora estamos com 20 aqui, safe. E vamos lá, mano. Vamos sumonar 10 aqui. Deixa eu só fazer o desenho logo aqui, mano. Eu não sei se dá sorte, mas vai que dá, né, mano? Olha aí, rapidinho aqui. Tá igualzinho, safe. Vamos lá, vamos ver quem veio aqui. Vem o Kuro de novo, será? Ah, mano, o Kuro de novo, cara. Pelo amor de Deus, velho. E veio um fragmento do Bellamy. Vamos somar mais 10 aqui. Ok, assim tá bom. N-A desenho, cara. Vamos lá, vamos lá. Opa! Ah, não, mano. A Alvida, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não veio... Opa! Ah, veio o... Nossa, esqueci o nome desse cara. É Morgan, né, mano? Acho que é isso, mano. Ah, veio a Tachiji, mano. Que foda. Olha isso aqui, ó. Veio a Tachiji, mano, aquela menina lá, mano, que anda sempre com o Smoker. Olha que da hora, mano. O modelo dela é bem feito, mano. Nossa, mano, curti, curti, velho. Eu curto muito o espadachim, velho. E agora, rapaziada, chegamos na etapa 3 do vídeo, que é jogar o PVP, mano. Eu falei que ia jogar e eu vou cumprir, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu tô aqui na minha conta principal, que é a primeira conta que eu comecei a jogar. E, mano, vamos lá, mano. Eu vou jogar com o ping bem alto, eu tô aqui com esses três personagens aqui, que é o Sanji, o Luffy e o Zoro. Eu peguei o Sanji nessa conta aqui, mano. O Sanji nessa conta, meu parceiro. O cara é brabíssimo, vocês vão ver. Meu Deus do céu, o cara tem o Crocodile, o Smoker e o Zoro. Tipo, o Crocodile eu queria muito, velho. E com certeza eu vou jogar com o ping tipo 400, tá ligado? Eu não vou nem clicar, mas vai ser divertido, né, mano? Vai ser divertido aqui, só brincar um pouco. Olha lá, olha o meu ping. Ah, o cara também tá com o ping alto, velho. Ela também tá com o ping alto, então talvez dê pra jogar aqui de boa, velho. Beleza, beleza. Ele tá com o ping alto também, talvez dê pra ganhar, rapaziada. E o bom, mano, desse PVP aqui, rapaziada, que a melhor coisa desse jogo é que no PVP todo mundo é igualado, tá ligado? Então, tipo, não é pitch win. Não é pitch win, tá ligado? O único pitch win é que o cara pode ter, tipo, ter ajuda do dinheiro pra conseguir os personagens mais foda. Mas, tipo, mano, no PVP você pode pegar um Luffy e o cara vai tá lá, sei lá, mano, com um Shanks, um Enel e, tipo, vocês vão tá igualados, tá ligado? A única coisa vai ser os personagens diferentes. Mas, tipo, cada personagem, mano, tem suas vantagens, seus pontos negativos e tal, velho. Não tem isso de pitch win. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, tá? Nossa, mano. Eu tô tomando o pau aqui do cocodalho, mas tá da hora, velho. Nossa senhora. Ok. Toma. Nossa, eu não consegui combar. Ah, consegui, consegui, consegui. Beleza? Nossa, meu, eu tô muito eufórico aqui nessa batalha aqui, porque, mano, é muito difícil, velho. É muito difícil bater de frente com alguém com ping bom, tá ligado? Mas, como eu tô vendo ali, ó, o ping dele tá oscilando bastante, mano. Vamos... Ah, eu não consegui... Nossa, eu não consegui configurar... Ah, acertei. Rapaziada, olha isso aqui. É ultimate. É ultimate. Tipo, mano, olha isso. Muito foda, velho. Não tem como, velho. Nossa, ainda bem que eu caí com alguém com ping do mesmo nível do meu, velho. Senão, nossa, eu ia ser isso. Mano, eu ia ser estompado muito fácil se eu tivesse caído com o chinês, tá ligado? Então, só vamos amassar esse crocodilo aqui, meu parceiro. Nossa, eu tô quase ganhando agora. Peraí. Ok. Nossa, eu não acertei. Não acertei, acertei. Nossa, eu estunei. Ok. Boa, rapaziada. Ganhei, mano. Ganhei a primeira luta aqui, beleza. Vamos pro segundo round. E eu acho que se eu ganhar essa daqui, mano, tipo, eu já ganho a partida, tá ligado? E tem um sistema aqui de ranking muito foda, mano. Pelo amor de Deus, velho. Esse jogo aqui tem que chegar logo, globalmente. Serve do brasileiro. Mano, tem que chegar todo tipo de coisa desse jogo aqui, na moral, velho. E, pelo amor de Deus, eu tô mandando um pau aqui, velho. Ok. Consegui desviar. Mano, quando eu acerto o combo, é difícil, velho. É difícil o cara sair, velho. Não vou omitir pra vocês, não, mano. É difícil o cara sair quando eu acerto o combo. Olha isso. Ok, mano. É uma sequência muito forte, velho, que eu dou no cara. Na moral, eu acho que vou tentar fazer um vídeo especial só pra esse PVP. Porque, mano, é muito bom, velho. Ok. Ele ganhou aqui o segundo round. E vamos pro terceiro round decisivo, né, mano. Vamos lá. Eu tô com o Luffyzada aqui. Meu Deus do céu, velho. Eu acho que ainda vai ter mais um round se... Peraí, deixa eu usar esse aqui, ó. É porque tem uns botões ali que eu não configurei pro controle, mano. Eu esqueci totalmente, meu Deus do céu. Tô tomando um pau, cara. Peraí, ok. Mano, e essa arena aqui de Dress Roça, velho. Olha a qualidade dessa arena, velho. Tá muito bem feita, mano. Na moral, esse jogo é sensacional, cara. Queria muito jogar esse jogo com o ping embaixo, velho. Nossa, eu ia jogar o dia todo, mano. Na moral, velho. Peraí, peraí. Ai, nossa, nossa, nossa. Ai, ai, ai. Nossa, fui combado agora, velho. Peraí, me libertei. Nossa, eu não consigo me libertar com a skill, velho. Peraí, tô tentando usar de todo jeito. Nossa senhora, velho. Eu não consigo fazer nada, cara. Que isso? Ok. Nossa, agora... Agora você tá foda-me, meu parceiro. Aqui, ultimate, ultimate, ultimate. Toma. Será que eu pego? Peguei. Nossa senhora, velho. Mais um ultimatezinho aí pra vocês do meu fim. Olha isso aqui, mano. Mano, meu Deus do céu, velho. Esse jogo é muito bom, cara. Ai, ai. Faltou muito pouco pra eu ganhar dele, cara. Meu Deus. Faltou muito pouco. Nossa senhora, eu ganhei. Ganhei, mano. Eu acho que é outro... Tipo, eu não sei se é outro brasileiro, porque o nick dele tá... Tá chinês, mas pode ser outro brasileiro ali, tá ligado? Porque o ping dele tá muito alto, velho. Olha isso. Tá igual ao meu, velho. Mano, se eu ganhar esse round aqui, rapaziada, eu vou ganhar essa partida no PVP, mano. Na moral, eu quero muito ganhar, velho. Peraí, deixa eu esquivar aqui. Nossa, velho. É muito complicado jogar com ping alto, cara. Ai, meu Deus. E quem acerta o combo primeiro, mano, consegue combar muito, velho. E tem botão aqui que eu nem consegui colocar ainda, velho. Eu devia ter colocado esses botões aqui no controle. Eu esqueci totalmente. Meu Deus. Sendo combado. Peraí, peraí, peraí. Ok. Esquivei. Toma. Toma. Ah, errei. Peguei. Peguei. Boa. Beleza. Nossa, mano. Meu ultimate tá quase, tá quase voltando, mano. Falta muito pouco, velho. Ah, mano. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, mano. Vamos pro último round aqui, rapaziada. Zoro contra Zoro. Mas eu tô com um pouco de vantagem ali, pelo que eu vi, né? Beleza. Tô com um pouco de vantagem, mano. Vamos tentar ganhar de todo jeito aqui, velho. Ah, errei. Nossa, mano. Ele acertou como primeiro. Dei. Ok. Agora acertei. Nossa. Toma. Beleza. Ah, ele usou o suporte, velho. Que apelão. Beleza. Mano, eu queria... Eu acho que eu não vi a ultimate do Zoro ainda nesse jogo, velho. Eu queria muito ver, velho. Falta 20 segundos, velho. Falta muito pouco. Ué. Ué. Ele travou ali. Mano, eu não sei nem qual é o meu Zoro, velho. Ok. Mano, falta... Nossa, X-Sansom. Nossa, vai dar muito dano. Meu Deus, X. Eu não acertei, velho. Ok. Mano. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Nossa. Nossa. Meu Deus. Eu tô muito pouco, velho. Meu Deus. Meu Deus. Ganhei. Ganhei. Nossa, velho. Ganhei. Nossa, ainda bem que eu ganhei vídeo, velho. Vocês viram. A moral, velho. Ainda bem. Mano, vitória no PVP. Mano, isso... Mano, eu dedico essa vitória aqui para todo mundo que deixou o like nesse vídeo. É isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E vocês curtiram o vídeo, mano. Deixem o like, se inscrevam no canal. Venham fazer parte do bando. E, mano, é isso, velho. O jogo é sensacional. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo vídeo. Fui!